Acidentes no fim de semana na região. Um motociclista morreu em um grave acidente na AMG 217, próximo à cidade de Poté, no Vale do Mucuri. É, esse com a imagem ali, né? A imagem deste seu acidente com uma dimensão, assim, pavorosa, assustadora. Olha a velocidade. Olha a pancada agora, Lamonier. Olha. Meu Deus. Uma pessoa que passava pelo local, ela flagrou o acidente e, por pouco, não se tornou uma vítima, não é mais uma vítima, porque ela estava bem na direção, né? Na direção. Deixa eu chamar o Fantoni Peço. Fantoni, essa imagem circulou para tudo que é lado. Rapaz, mas que pancada, hein? E não tinha como o motociclista sobreviver, dada a gravidade da pancada, pelo menos, ao que parece ali na imagem, né, Fantoni? Boa tarde para você, meu amigo. Boa tarde, Unicomé. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Boa semana a todos. Unicomédias, a imagem, por si só, ela se define. Ela é suficiente para mostrar a gravidade e a amplitude do que aconteceu. Mas, se alguém tiver necessidade de mais alguns detalhes, nós vamos citar aqui. A motocicleta, o motociclista deslocava no sentido Teoflotone a Poté, porque ele reside, residia na cidade de Ladainha. Então, ele fazia um deslocamento pela MG 217. Esse trecho aí da MG 217 é uma reta de aproximadamente quase 3 quilômetros. E esse entroncamento aí é um entroncamento para o distrito de Sucanga, que fica na zona rural de Poté. E o veículo fazia o sentido contrário. Veio de Poté e fez o acesso, o motorista fez o acesso para a comunidade de Sucanga, que é aí a esquerda. E aí, Unicomédias, o impacto. As questões de velocidade por parte do motociclista e também o comportamento de parte do motorista serão alvo de estudo das autoridades. Mas, a Polícia Militar Rodoviária esteve no local. Inclusive, nós estamos produzindo um material especial a respeito desse assunto. Unicomédias, logo mais do MG Record, nós vamos trazer o posicionamento da Polícia Militar Rodoviária. Esse acidente aconteceu ontem, pouco depois das 4 da tarde. E a motocicleta desmanchou. Ela praticamente, como a gente fala, desintegrou. Porque o poder do impacto. O carro teve a porta lateral arrancada, o eixo traseiro praticamente arrancado, em função do impacto entre os dois veículos. Então, a partir daí, o que a polícia pede é que as pessoas tenham mais cuidado na direção e pratiquem a direção defensiva, respeita as normas de circulação. Aí, Unicomédias, uma outra questão também que foi levantada. A questão da segurança, a MG 217. Ela é uma rodovia que tem 137 quilômetros, entre Teófilo Otônia e Água Boa. Mas, é uma rodovia estadual, com poucos trechos, com acostamento, com área de escape. Também muito estreita. E, Unicomédias, as pessoas precisam ter um certo cuidado. Porque, de acordo com o DR, a velocidade máxima permitida nessa rodovia MG 217 é de 60 quilômetros por hora, Unicomédias. Eu vou repetir. 60 quilômetros por hora. E aí, existem alguns motoristas que não respeitam esse limite de velocidade, porque a estrada é cheia de curvas. Então, as circunstâncias desse acidente serão apuradas pelas autoridades. E vai que os nossos sentimentos, a gente expressa os nossos sentimentos ao Ulisses Júnior, o motociclista que morreu nesse acidente. E vamos esperar que as autoridades avaliem o que aconteceu. E, principalmente, conversei hoje cedo com autoridades junto ao DR. Vai ser verificado, Unicomédias, alguma medida para evitar essa situação aí. Que os motoristas trafeguem com velocidade que possa causar risco às pessoas. Então, nas próximas semanas, serão anunciadas medidas de segurança nesse trecho aí, nessa reta conhecida como reta de sucanga, Unicomédias. Claro, de forma completa, Fantônio. Logo mais, você complementa aí nessa reportagem que você vai trazer com o Saulo Bernardo. E nunca é demais pontuar, né, Fantônio? O motociclismo, ele é um esporte, né? Ele é um esporte. E a gente fala muito, assim, de esporte amador, né? Eu, por exemplo, sou um atleta de rua, mas sou um atleta de rua amador. Então, as pessoas que têm o motociclista, o motociclismo, né, como paixão, eles também podem ser chamados de amador. E, por vezes, Fantônio, a pessoa tem isso como hobby para um fim de semana, para fazer uma acelerada. Eu tenho amigos que saem daqui e vão tomar café lá em Iapu. Tem outros que saem daqui e vão lá ensardoar, tomar café. Eles fazem isso quase todo sábado, quase todo domingo. Nenhum problema quanto a isso. O problema é que as motocicletas, elas dão essa sensação de liberdade, de autonomia. E, por vezes, o trecho não é compatível com o que a gente pretende na aceleragem da motocicleta. Longe de mim dizer que foi aí a situação desse caso específico. É a perícia quem vai determinar o que tem ocorrido. Mas a gente sempre acompanha vídeos das pessoas mostrando aí esse hobby do motociclismo. E a gente lamenta a pessoa perder a vida dessa forma, né? A gente vê as condições da rodovia ali, não são lá essas coisas, né? E é um trecho complicado, como o Fantônio já falou, que tem um índice de acidente. Olha, vem de uma reta lá. É melhor praticar isso numa rodovia mais segura, seria o caso, né? Mas falar em rodovia segura no leste e nordeste de Minas, a gente está querendo demais, né? E aí a imagem que mostra do motociclista, olha lá. Olha a pancada. Gente, não tem como sobreviver. Pela imagem ali, provavelmente o carro teve perda total. O carro, o carro, olha. Arrancou tudo, arrancou porta, arrancou chassi do lugar. Aliás, a roda, né? Meu Deus do céu. Fantônio, Fantônio. Misericórdia. Obrigado, viu, Fantônio? Depois você volta aqui no Balanço Geral e está feito o convite para a matéria completa logo mais com o Solo Bernardo no MG Record. Eu deixo um abraço aqui a todos os motociclistas, todos os motociclistas. Tenho um monte de amigos, o doutor Douglas Garcia Barbato, que é meu advogado particular, o doutor Cleito, que é médico, outros tantos, os veteranos da Polícia Militar, né? Que colocam o motociclismo como hobby, o doutor Leandro Peixoto, tem outros tantos, né? Tem tantos que amam isso, né? Deixo um abraço para vocês, mas fica aí o recado, né? Essas rodovias nossas, tem que tomar muito cuidado. Meu Deus do céu. Tchau.